O número crescente de cachorros abandonados nas ruas tem preocupado os protetores de animais aqui de Poços de Caldas. De acordo com eles, apenas aqui na zona sul da cidade, 10 cachorros são abandonados todos os dias. Cada vez que a gente dá uma entrevista, cada vez que a gente conversa, a situação tem realmente se agravado. Com a pandemia, no começo muitas pessoas quiseram adotar para não ficarem sozinhas, mas depois as pessoas foram perdendo emprego, diminuindo a renda, e aí resolveram que aí pode descartar os animais. E agora teve entrega de apartamento, então as pessoas acham que não pode levar o cachorro para o apartamento e os abandonos têm sido crescentes. E não abandonam só, abandona dois, três, essa semana mesmo nós tivemos duas pessoas que abandonaram seis. Ainda de acordo com a protetora, a situação é ainda mais crítica, já que o abrigo de cães da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas está superlotado e os voluntários que fazem o recolhimento desses animais também já estão com muitos cachorros em suas casas. Primeiro porque as pessoas acham que Poços de Caldas tem ONG e que a Prefeitura tem abrigo e que isso é tudo muito fácil, é só deixar que as pessoas recolhem. Em Poços não existe ONG, a não ser as loucas aqui que são voluntárias, e não temos recurso financeiro, é tudo gratuito. Nosso trabalho é voluntariado e a gente arrecada o que as pessoas doam, que também já é uma situação difícil. Então a situação tem que ser agravada dia a dia e é uma coisa espantosa. Mesmo com tudo isso acontecendo, as pessoas estão cada vez mais cruéis, além de abandono, maus tratos. O coordenador da Vigilância Ambiental de Poços de Caldas lembra que o abandono de animais é considerado crime de maus tratos. Caso o ato do abandono do animal ou esses animais que estão soldos em vias públicas, a pessoa que tem verificado essa situação conheça os seus proprietários, ela pode acionar a Vigilância Ambiental que a gente pode ir até o local e notificar o proprietário do animal. Agora, caso seja uma situação de abandono mesmo, que não consiga identificar o proprietário, mas que seja um local recorrente, que a pessoa saiba que os animais são abandonados naquele local, aí esse solicitante deve entrar em contato com a Polícia Militar, que é quem avalia essa situação de crimes ambientais, de crimes de maus tratos, e tomar as providências cabíveis com relação a essa pessoa que praticou o ato do abandono. Segundo ele, a Vigilância só é acionada quando o cachorro que está abandonado causa algum prejuízo para a comunidade. Em casos contrários, quem deve ser acionada é a Polícia Militar de Meio Ambiente. A Vigilância Ambiental, através do Centro de Controle de Zoonoses, ele atua nessa questão com relação a animais abandonados, somente no recolhimento destes quando for verificado que existe uma situação de relevância de saúde pública, considerando o contexto epidemiológico da região. Então, a gente não consegue fazer o recolhimento de todos os animais que estão abandonados em vias públicas. Um outro fator importante também é que muitos desses animais, às vezes, que estão soltos em vias públicas, eles têm um proprietário, um proprietário que costuma soltar esses animais durante o dia na SUS, e isso é uma situação que deve ser evitada. Mas cabe lembrar também que essa situação de abandono de animal em vias públicas é considerado maus-tratos e é um crime ambiental, passível até mesmo à pessoa de responder criminalmente por isso. A protetora pede conscientização das pessoas nesse momento, já que os animais ficam abandonados, não têm o que comer, e estão passando frio nesta época do ano. É preciso que a população tenha realmente consciência de não ter esse tipo de comportamento e quem sabe desses casos precisa denunciar. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento de um caso e eu não denuncio, eu sou conivente com este caso. E isso está crescendo demais. Ah, eu não posso falar porque a gente pensa que vai acontecer alguma coisa com a gente. Então você acaba sendo conivente. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Música 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 Música